Vou dar início à apresentação do trabalho intitulado Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, uma revisão sistemática de literatura da área de engenharia organizacional, ministrado por mim, Leonardo dos Santos Maria. Além de mim, esse trabalho teve como autores Matheus Dallagnol, do IFTO, André Luiz Silva, da UFOP, e já Diane Fernandes Sargino Filgueira, do IFTO. Bom, em 2013, a mobilização empresarial pela inovação e o governo federal, eles se uniram para criar a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, também conhecida como Imbapi. Essa empresa, a Imbapi, surge da parceria entre a indústria e as universidades, propiciando ambientes de inovação e tecnologia que criam uma atmosfera favorável para o surgimento de soluções inovadoras, seja no contexto da indústria, seja no contexto da própria sociedade. Desde a sua criação, a Imbapi possibilitou a geração de 2,1 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, sendo que aproximadamente 1.554 projetos foram apoiados, foram desenvolvidos dentro dessa instituição, de aproximadamente 1.081 empresas ou indústrias que foram apoiadas. O objetivo desse trabalho, então, é realizar o mapeamento dos artigos que contemplem os trabalhos desenvolvidos nos polos Imbapi dentro dos institutos federais, ou ainda que façam referência por meio de citações a essa instituição. Como método de pesquisa, a classificação da pesquisa, quanto a sua abordagem é qualitativa, quanto a natureza exploratória, quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva, quanto aos procedimentos técnicos, se trata de uma abordagem combinada de análise bibliométrica e revisão de literatura. Inicialmente foi feita uma introdução à temática proposta e ao problema de pesquisa, posteriormente a definição das principais ações e análises que foram desenvolvidas, posterior e foi feita também a apresentação breve dos resultados e análises, e concluindo com as considerações finais. Em relação às análises biométricas, elas foram desenvolvidas utilizando o protocolo PRISMA-P. O termo de busca utilizado foi Imbapi e EF na base de periódicos CAPS. Então foram encontrados 53 artigos e aí foram aplicados sistematicamente alguns filtros, até que resultassem em 21 artigos que atendessem ao escopo desse trabalho. Nesse primeiro quadro são apresentados os artigos, o perfil desses artigos, quais que são os objetivos, os principais achados. Foram 21 artigos, conforme mencionado anteriormente, das mais diversas áreas, desde a área de tecnologia, a área da saúde, o desenvolvimento de ferramentas para a própria indústria também. Bem, nesse segundo quadro são apresentados os autores com maior número de publicação. Dando-se destaque a um pesquisador da Unicamp, da USP, com três trabalhos publicados dentre esses 21. Feita a análise do portfólio desses artigos, apontou a necessidade de se investir nesses polos Imbapi, dos IEFs, a fim de aumentar a colaboração entre as indústrias e instituições de pesquisa públicas. O modelo Imbapi, ele está assumindo um papel importante para o desenvolvimento nacional e também da inovação brasileira. Existe uma grande preocupação com essa descontinuidade dos investimentos por parte do governo federal nos últimos anos, uma vez que é uma empresa pública. É necessário, então, que os polos possam encontrar uma solução para aumentar o nível de pesquisa desenvolvida, principalmente em empresas de pequeno e médio porte. Como sugestões para trabalhos futuros, nós sugerimos uma investigação futura para analisar o porquê desse baixo número de publicações disponibilizado na base CAPES, uma vez que a Imbapi foi fundada em 2013 e nós só encontramos 21 trabalhos. Em relação à quantidade de patentes e projetos realizados em parceria com as indústrias. Então, observe-se muitos projetos, eles são apoiados, porém, é uma baixa publicação, um baixo número de publicações. É isso, muito obrigado a todos.